Eu vou lá para o mesmo. Vou botar tudo aqui na sua. Ô, pai, eu vou colocar aqui, tá? Isso aqui não tem bicho. Eu não entendo. Ó, pai. Mas o que você não vai querer pegar, vamos lá? Vai, banho. Você está indo para onde? Ah, vou tomar banho, estou com calor danado. Você está doido agora? Rapaz, você vai tomar banho? Oxe, vou cair aqui, ó. Eu não acredito. Você vai tomar banho agora? Galerinha, eu peço mesmo assim. Escreva no canal que não é inscrito. Deixe seu comentário, seu joinha. Lá, clica o dedo lá, gostei. Para fortalecer o nosso vídeo e ajudar o banheiro. Ó, galera, para o seu passear eu vou tomar banho. Tem que ter sabão, tem que ter isso, hein. Rapaz, galera, toma banho assim, galera. Não tem frescura com o seu oço, não. Você tem que cair com tudo dentro da água. Você tem que ter frescura, você tem uma banha, tem uma banha que eu vou tirar a roupa de uma banha. Ela sempre tem cara de uma banha. Ó, ó. Tem botina e tudo. Que água, cara. Que água maravilhosa que Deus deu. Você vai tirar a roupa para quem? Para tomar banho, galera. O gostoso de você cair com tudo, de bota, roupão e tudo. Eu ia para uma festa hoje ali, ia para o aniversário. Faz esse vídeo para vocês aí, galera, tá? Obrigado, Zé Brinho, esse outro vídeo aí. Isso é para vocês, Zé Brinho. Adel. Zé Brinho aí, estou aqui, Zé Brinho. O seu poço, ó. Quem? É, Zé Brinho. Tamo junto aí, galera. O que gostou do seu lacro aí. E a nona. Finge que é o jacaré, rapaz. O jacaré. Agora, vou imitar o jacaré nadando, hein. O jacaré nadando, ó. Isso, o jacaré nadando. Galinha nadando, galinha nadando, galinha. Pato, pato. O pato. É. Agora, imita a loutra. A oi? A loutra. A loutra? Vamos imitar a loutra. Vamos imitar a loutra. Que isso, senhor? Ô, doido. Rapaz, você está dizendo que eu estou mesmo, Armando. Imita a capivara, a capivara. A loutra é assim. A vergonha fica voltando a cabeça. Atrás do peixinho. Hum. Aí, galera. Não é brincadeira fazer vídeo, não. Se eu puder agradar vocês. É. É complicado. A água está gelada pra caramba. Mas está gostoso, tá? Ó. Eu chamo, eu convido vocês aí. Para vir aqui. Nesse rio cachoeirinha. Viu, Marcos? Aí, Guaraparia, ó, galera. A minerada aí, que gosta de água. Isso aqui é bom demais, velho. Isso aqui. Não existe coisa prazerol que eu sentar dentro d'água. Hora dessa aí. Fazendo essas brincadeiras pra vocês aí. Muito obrigado que já assistiram os seus vídeos. Estamos juntos, galera. Uhul. Que maravilha, hein. Eu estou rindo.